O historiador deve falar sobre o tema da ressurreição? É lógico que nenhum historiador, em sã consciência, vai dizer que a ressurreição é um evento histórico. É claro que não. Porém, a ressurreição é um tema abordado ainda entre as primeiras gerações de cristãos. E, ao longo dos séculos, foi sendo reelaborada. Isso, então, nos permite uma reflexão sobre como essa temática é importante para entender essas diferentes experiências religiosas. E é sobre esse viés que eu quero conversar com vocês hoje, após a vinheta. Como eu estava falando antes da vinheta, em sã, em plena consciência, nenhum historiador vai dizer que a ressurreição é um evento histórico. Simples, porque de fato não é. A ressurreição não é um elemento que você pode comprovar a partir de teoria, metodologia, hipótese. Isso é uma questão de crença. Isso não tem como passar por outro caminho, senão o viés da crença. Contudo, nós temos milhares de pessoas espalhadas pelo globo que acreditam piamente que Jesus ressuscitou e que ele voltará. Nenhum desses dois elementos passam a ressurreição ou a segunda vinda de Jesus como um evento histórico. Aliás, eu já até tratei aqui no canal sobre o porquê do ponto de vista histórico. Não dá para se falar nessa segunda vinda de Jesus, mas como uma construção, uma narrativa mítica que vai nascer ali por volta dos anos 50. Sendo o autor mais antigo a falar sobre ela, Paulo, na carta 1ª Tessalonicensis. Mas, isso eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Contudo, eu chamo a atenção ao que eu falei. O fato de centenas de pessoas acreditarem que Jesus ressuscitou e que Jesus voltará. Significa dizer que nós temos essas centenas de pessoas não apenas hoje no século XXI. Mas, desde o século XXI, gerações e gerações de cristãos que vivem a sua experiência religiosa se relacionam, estruturam relações políticas, econômicas, sociais a partir desse critério da crença. Encomendam artes, movem toda a sua vida a partir dessa expectativa. E, isso é um elemento de observação. Eu recordo aqui a vocês que religião é cultura. E cultura entende que nada é estático. Ela é fruto do contato, das interações entre pessoas, entre indivíduos. E como que esse contato também vai transformando determinadas ideias. Logo, com isso, a gente consegue afirmar que o tema da ressurreição, ele não é igual do século I para o século XXI. Elementos culturais, como por exemplo, a cultura grega, a cultura romana, a cultura helenística, de um modo geral, vão intervindo e remodelando como essa ressurreição e esses Jesus vão sendo construídos, vão sendo reelaborados. Daí, inclusive, nesse livro que eu organizei com o André Chevetarese e a Tainá de Maria, nós agregamos um subtítulo. Recepções na literatura e na cultura material cristã. Ora, então, o meu objeto de pesquisa, o tema que eu abordo aqui no canal, não é se a ressurreição é um evento histórico ou não. Aliás, isso nem é um tema para ser refletido. Já passo isso batido. Não, ponto e acabou. Mas, é interessante a gente observar como que esses cristianismos foram produzindo retratos de e sobre Jesus e inserindo Jesus dentro de um panteão politeísta. Em vídeos anteriores aqui, eu já mostrei paralelos de Jesus com Hermes, Jesus com o Deus Hélio, Deus Sol. Mas, também é possível fazer paralelos com Mitra. É possível fazer paralelos com Asclépio. Também já fiz um vídeo sobre isso. Entre tantas outras divindades, mas com uma peça-chave, que é o tema da ressurreição. Aliás, em um dos capítulos que eu produzi para esse livro, eu comparo as narrativas da ressurreição de Jesus com as narrativas de metamorfose ou ascensão, personagens como Júlio César, Elias, Rômulo, o fundador mítico, ou melhor, um dos fundadores míticos de Roma, mostrando como que esses personagens foram importantes para esse processo de construção das narrativas de ressurreição de Jesus. Mostrando que essas narrativas, elas só com a narrativa anônica, elas são diferentes. Só que você, na leitura confessional, ou uma leitura harmonizada, que faz que você comece lá em Mateus e termine em João, pegando só os quatro evangelhos, cria uma emaranhada de gatos que você não consegue perceber que há uma evolução, ou que há diferenças sobre os aspectos, tributos e características que Jesus poderia ou não fazer pós essa ressurreição. Que, no fundo, não são elementos comprobatórios de que Jesus ressuscitou, mas, das dúvidas dos seguidores que estão situados entre o final do século I a século II, meado do século II, expansão do evangelho de João, se Jesus ressuscitou mesmo, e o que ele era capaz de fazer. E essas perguntas, e as respostas que nós lemos hoje nos evangelhos, são frutos de um leitor, barra, ouvinte, de língua grega, inserido dentro de um padrão cultural grego, e que estava acostumado a ouvir narrativas de heróis que foram a Hades, foram submundo e voltaram, só que voltaram com outras características, que supervalorizavam aspectos divinos ou de semi-deuses, como o caso de Hércules, por exemplo, em que Jesus é comparado a ouvir esses tributos, essas características de Jesus pós-jeceição, esses leitores de língua grega, rapidamente, um gatilho disparava e lembrava, Ah sim, pô, mas isso também Rômulo, isso também Hércules foi capaz de fazer. Eu já até detalhei melhor esses aspectos, esses paralelos entre Jesus e Rômulo, num vídeo aqui no canal, falando sobre as narrativas da ressurreição, como acréscimo. Também vou estar deixando o link na descrição. Agora, o fato é que essas narrativas, essas justificativas ou tributos, essa influência greco-romana, que vai sendo agregada a Jesus a partir do elemento da ressurreição, não se encerra com o evangelho de João ou com o evangelho extracanônico. Isso está também no campo da arqueologia, da cultura material, de afrescos, baixos relevos, frisos, sarcófagos, catacumbas, igrejas, enfim, diferentes elementos aonde artistas, artesãos foram contratados para retratar esse tema da ressurreição. Essa expectativa de uma ressurreição que cristãos depositaram suas fichas e viveram a partir dela. E aí eu lanço a pergunta para vocês. Esses artistas, artesãos, vocês acham que eles eram exclusivos para o ambiente cristão? Vocês acham que eles pensaram um design completamente diferente só para retratar Jesus? Não! Do mesmo jeito que ele ia lá e retratava um mitra, ele vai dar características, vai retratar de forma semelhante Jesus. Aliás, a historiadora da arte, Romp Jensen, ela é muito categórica em falar que cristãos, sem nenhum pudor, se apropriaram e utilizaram de elementos referenciais e magéticos greco-romanos para retratar Jesus. Então, se há narrativas que Jesus cura, bem, então paralelo estabelecido é simples. É com divindades que curam. Por exemplo, eu tenho batido muito nessa tecla aqui. Por que que Jesus, as mais antigas imagens, são sempre de um jovem, sem barba? E a resposta é simples. Por que os tributos, os primeiros tributos, supervalorizados de Jesus, estão relacionados ao campo da magia e da cura. O que remete a divindades jovens, como o Deus Apolo, uma divindade jovem e que também está associada ao sol, que está associado também a esse campo da magia. Daí, os paralelos com Jesus e Apolo, ou seja, ambas divindades que não têm barba. Então, quando Jesus precisa se assemelhar com divindades mais velhas, divindades como o Deus Asclépio, ou ele entronado com barba, parecendo, lembrando muito, o Deus Serapis, aí ele começa a ganhar barba. Logo, olha como que a gente tem uma passagem. Jesus primeiro é associado a uma divindade jovem. Logo, com tributos similares de divindades jovens. Logo, ele não tem barba. Porém, numa disputa para dizer que ele é ainda mais poderoso, inclusive, mais poderoso que divindades mais velhas, então, ele precisa ser retratado de igual forma, entronado e com barba. E aí, essa é a iconografia que vai se estabelecer e que ainda tem, hoje, muito em nossas mentes. Nesse sentido, todos esses elementos, quando você está pensando em história dos cristianismos, são fundamentais, são decisivas para a gente entender, então, como que um movimento que estava inicialmente ligado, vinculado, a questões políticos, religiosas, de áreas rurais na Palestina, ganha aspectos, ganha roupagem de um movimento muito similar aos mais variados cultos religiosos helenísticos disseminados dentro da antiga bacia mediterrânea no contexto de Império Romano. Bem, galera, então, era isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, acionar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo aqui do canal e até a próxima!